sacramentar um bagulho aqui, isso aqui é perigoso pra caralho, experiência própria já enfiei esta merda até o fundo do meu ouvido porque eu sou uma pessoa ansiosa e tive que parar na porra de um otorrinolagologista de um oftalmiologista, porque esta merda empurrou a cera lá pra dentro do meu ouvido eu tive que tirar um procedimento, entendeu gastar dinheiro, ninguém gosta de gastar dinheiro quando eu falo de gastar dinheiro, as pessoas começam a me ouvir esta merda foi inventada pra limpar a parte externa da tua orelha, entendeu não enfie esta porra no teu ouvido entendeu, o teu ouvido não é cu, caralho teu ouvido é um ouvido, não é pra enfiar porra nenhuma deixa esta merda sair sozinha ou vai no profissional, e nada de fumar esse caralho, eu já vi gente, inventou esta merda não dá onda, é plástico e algodão, esta merda não dá onda vou repetir, não tem sentido nenhum enfiar esta porra até o fundo do ouvido e fumar um cotonete adolescentes hoje em dia estão ultrapassando o limite da estupidez, estão tentando descobrir quem é mais idiota, mas porra e aí e aí e aí e aí e aí